Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA, etapa 4. E agora a gente vai fugir. Agora há pouco nós finalizamos um conteúdo de geometria, pedi que vocês estudassem, reforçassem a ideia do cálculo da área, recordam? E agora, professor, a gente vai sair agora da geometria, voltar para a álgebra. O que a gente vai estar falando de álgebra, professor, durante essas aulas? A gente já trabalhou tudo quanto é operação matemática com números naturais. Professor, número natural, 0, 1, 2, 3, somar, subtrair, multiplicar, dividir, professor. Trabalhamos até no comecinho do ano um pouquinho de potências e raiz, onde a gente apresentou um método específico para o cálculo de uma raiz quadrada exata, para a gente não ficar dependendo daquele processo clássico lá do livro. E agora, professor, é aqui que a galerinha diz para mim que fica difícil a matemática. Só que ela não é tão difícil, são os olhos de quem a veem. Professor, eu estou falando das operações com números inteiros. Professor, qual que é a diferença da operação que a gente já faz com o número natural? É que agora, agora eu vou ter que observar, professor, a existência no meio da minha operação de números negativos. E, professor, número negativo, aquele que tem um menos na frente? Este mesmo. Vamos lá ver direitinho como é que funciona esta adição, subtração, multiplicação, divisão com números inteiros? Ou melhor, com números negativos? Mesma coisa, professor. Meu, boa noite para você que já está conectado conosco pelo YouTube. Meu, boa noite para você que está na escola nos acompanhando pelo IPTV. Boa noite, Colônia do Gurgueia. Júlio Borges, estou com dois polos conectados com a gente aqui. Estou com o chat ao vivo aqui, tá bom? Fique à vontade para participar, para perguntar. E sempre que a dúvida surgir, você vai lá e faz o teu questionamento. Pode ser desse jeito? Vamos iniciar nossa aula. Está aí na telinha de vocês. Números inteiros, adição e subtração. Mas eu não vou direto na adição e na subtração agora, não. Vamos entender a ideia desse número negativo. E vamos pontuar o que você, aluno, tem que saber para realizar essa operação correta. Lembro eu que quando a tia, não sei se vocês ainda chamam o tio, a tia, o tio, apresentou para mim adição e subtração. Eu pegava meus dedinhos, professor, não errava uma conta, professor. Pegava meus dedinhos, não errava uma conta, professor. Dois mais três, professor? Cinco. Pegava os dedos lá para subtrair também dava super certo. Mas quando o tio veio com esse negócio aqui para mim, professor, de número negativo, eu pegava meus dedinhos, não dava certo. Não dava. Aí eu comecei a achar difícil, professor, está difícil. Só que o mistério, sabe o que era o mistério, gente? Era uma única coisa. Ele tinha que me dizer, ele só me disse depois. Ele tentou colocar lá, professor, o conteúdo lá para ver se a gente entendia sozinho. Depois é que ele foi me contar o mistério. Tinha um negócio lá que era chamado de jogo de sinal. Já ouviram falar? Tem que fazer esse bendito jogo de sinal antes de começar as contas. Se não, dava errado. Por isso que meus dedinhos, minha calculadora humana, não dava certo. Grande Gabriel chegando. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá, professor. Agora. Professor, olha aí o que a gente trouxe para vocês hoje. A gente vai trabalhar com as operações, com números inteiros, todas elas. Hoje, basicamente, a ideia do número negativo e, se possível, nós trabalharmos com adição e subtração. Quando a gente fala adição e subtração, a gente só tem adição, vocês sabiam? A pessoa até pensa assim, professor, quantas operações matemáticas nós temos? Aí a pessoa diz assim, professor, são quatro de início, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas vocês sabiam que a adição, ou melhor, a subtração é uma adição entre um número positivo e um número negativo? E é, professor. É. E o jogo de sinal é que torna ela uma subtração. Qual vai ser o objetivo da nossa aula? Gente, nós conseguirmos reconhecer e representar esses números inteiros. Agora tem número positivo, tem número negativo. e, principalmente, resolver, professor, situações e problemas que envolvem essas operações fundamentais, tanto com número positivo, quanto com número negativo. Então, vamos ter atividade durante a aula, vamos ter atividade para casa, professor. Vamos lá. Está aí, professor, na telinha de vocês, a ideia inicial. Poxa, não está passando, deixa eu ver aqui. Agora foi, professor, agora foi. Números negativos, professor. Vamos começar assim, falando de número negativo. Depois a gente retoma essa ideia desse novo conjunto numérico, que seria o conjunto dos números inteiros. Onde encontramos números negativos? Eu tenho certeza que no teu dia a dia, você já viu um número negativo e, às vezes, nem se deu conta. Você já sabe que os números 1, 2, 3, 4, 5 reticências lá ao infinito e além surgiram. Pela necessidade de contar, professor, há muito tempo atrás. Sabe também que as frações e os números decimais foram criados para representar certas quantidades não inteiras muito presentes nos problemas de medidas. E os números negativos, professor? Os números negativos, eles vieram para resolver situações do tipo 3 menos 5, quanto que dá? Porque se eu perguntasse para você, quanto que é 5 menos 3? Tenho certeza que vocês sabem responder. Grande Denilson, seja bem-vindo. Está com o tempo que não nos vemos. Fique à vontade para participar. Meu boa noite para você, querido. Cara, se eu te pergunto quanto que é 5 menos 3? Tu pega o dedinho 5, tirando 3, 2, professor, super fácil. 2, 2, simples assim. Só que se for o contrário, se for 3 menos 5, professor, 3 menos 5, dá 2 também, não é não? Não é não, gente. E, professor, por que que não dá 2? Por que que não dá 2? Professor, 2 dá, só que dá 2 negativo. Como assim, professor? Por que que dá 2 negativo? Então, esse tipo de situação, gente, provavelmente surgiu com o desenvolvimento do comércio e o aparecimento das dívidas. Você já ouviu a expressão, cara, estou zerado? Ou o cara diz assim, cara, eu estou no negativo. Eu estou no negativo. Minhas finanças estão no negativo, professor. Eu acho que vocês já ouviram esse tipo de expressão. Quando a pessoa diz que está no negativo, ela está no prejuízo, professor. A pessoa teve prejuízo, professor. Vamos examinar aqui algumas situações presentes no nosso dia a dia. Está não, está passando não. Obrigado. Quem tem conta no banco não pode gastar mais do que o saldo. Ou seja, não pode gastar mais do que o dinheiro que já está lá. Olha só, professor. Vamos ver aqui se passa agora. Olha só o exemplo aí. Uma pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa tem 100 reais na conta. Não é isso? Só que ela vai lá e saca 120. Dava para sacar os 120? Tinha 100 reais na conta. Tinha 100. E a pessoa sacou 120. Oxe, professor, como é que é isso? Minou dinheiro? Não. Tem um tal lado, um chamado cheque especial. Que ele deixa lá para uma emergência. Mas dinheiro teu só tinha 100. Tu sacou 120. O que vai acontecer, professor? O senhor vai ficar no negativo, professor. Se você subtrair 100 de 120, professor, o resultado não é natural. Não é natural, professor. Usaremos, então, para representar esse tipo de subtração, um número negativo. Ou seja, 100 menos 120, o resultado vai dar menos 120. Sabe quando é que a gente consegue ver de cara que a situação vai dar um resultado negativo? Quando você está subtraindo um número menor de 1 maior. Quando você subtrair um número menor de um número maior, professor, ele sempre dá um número negativo. Então, para a gente representar essa conta, professor, a gente vai botar aquele tracinho lá na frente para dizer que a resposta é menos 20, professor. Cara, estou começando a entender, professor. Essa não, está aí, 100 menos 120 dá exatamente menos 20. Ah, professor, então, espera aí. Se eu subtraísse 120 de 100, dava 20 positivo. É isso? Isso. E se for o contrário, 100 menos 120 também dá 20, só que dá 20 negativo. Por quê, professor? Porque você está subtraindo um número menor de um maior. Ou seja, para que a gente consiga fazer esse tipo de subtração, 100 menos 120 para dar menos 20, professor, o sinalzinho de menos, ele vai ter que estar presente na frente do resultado. Esse sinal de menos na frente indica que a pessoa, quando sacou 120, tendo apenas 100 reais na conta, ela ficou com um saldo negativo, professor. Significa dizer que ela ficou devendo 20 reais para o banco. Você entendeu? Ela só tinha 100 na conta. Se ela conseguiu sacar 120, esse 20 não veio do nada, professor. Ela ficou devendo alguém. Ficou devendo quem? O banco, professor. Ela ficou devendo o banco. Você já deve ter visto números negativos em outras situações, além dessas. Dever o SPC e o Serasa, não. Isso é outra coisa, Gabriel. Isso é quando você está devendo a loja lá e a loja coloca uma restrição, que esses são os órgãos de proteção ao crédito, para dizer, ó, esse cara aqui ficou devendo uma conta. Ele está negativo lá na situação, problema deles. Olha outras situações bem comuns, que você vê número negativo. Não aqui no Piauí. Não aqui no Piauí. Aqui é uma raridade, Teixe. Aqui só tem número positivo para representar a temperatura, professor. Aqui é de 40 graus para cima, professor. Quando chove, esfria um pouquinho, o pessoal fica tudo agasaiado, que não está acostumado nem com a chuva. Mas em algumas cidades do sul do país, ou em até mesmo outros países, professor, nós temos temperaturas muito baixas. Sul do Brasil, lá, Santa Catarina, né, professor? O pessoal diz que lá faz muito frio e faz mesmo. Eu já morei para a Colônia. Morei no Paraná uma época. E nordestino, primeira vez no sul do país. Pois no dia que eu botei o pé no sul do país, foi o inverno mais rigoroso dos últimos 20 anos. Aí tu pensa, o caba que está acostumado, está com 40 graus na cabeça, chegar lá e tu pegar 5 graus negativo. Rapaz! E tu pensa que a casa que eu morava não tinha aquecedor na tubulação. Não tinha. Aí eu lá, saindo para estudar, abri o chuveiro. Quem disse que saiu água? Quem disse que a água estava congelada dentro dos canos? Será que estava frio? Ah, professor, o senhor não botou um chuveiro elétrico, não. O que adianta ter um chuveiro elétrico se a água está congelada e não desce? Lá, gente, para o caba não viver assim muito ruim, tem que ter um aquecimento na tubulação. A tubulação não pode ser de PVC, não. Não pode ser de plástico, não. Ela tem que ser de ferro. Aí tem que ter um aquecimento nesse ferro do tubo, que é para deixar essa água todo o tempo. Pelo menos não deixar a água congelar. Rapaz! É por isso que o pessoal diz assim, o pessoal não tem um negócio de dizer que o pessoal lá da Zoropa, lá, professor, diz que não banha, usa uns perfumes francês, aquela coisa todinha. É não, mano, é porque não dá para banhar mesmo, não. É frio demais. Tu nem suar, tu sua. Para que que tu vai banhar? Faz só a sepsia nas partes que deve fazer. E pronto! Mas é frio mesmo. Olha essas temperaturas aqui que foram registradas. Amsterdã, professor, 5 graus. É frio? Oxe, professor. Dia que o Piauí der 5 graus, tu vai render correndo, meu amigo. Pá de barro do Agazay, viu? Chicago, menos 4 graus. Deixa eu te perguntar. A água, a água, ela congela a quantos graus? A água congela a quantos graus? Água. Professor, é 0 grau. Ali, Chicago, está dizendo que está menos 4. Vixe, professor. Então, está mais frio do que o gelo do congelador, mais ou menos. Mais ou menos. É por isso que aqueles lagos lá, não sei se você já viu no filme lá, o pessoal brincando em cima dos lagos, patinando. Olha a temperatura, como é que não está. Está tudo congelado, mano. E, professor, Nova York, menos 1. Assunção. Professor, Assunção, Paraguai. É. Assunção, Paraguai, professor. Menos 3. Eu morava bem pertinho de lá. Peguei menos 5. Professor, eu morava em Foz do Iguaçu. Lima, menos 2. Paris, 4, professor. Cara, você está percebendo que temperatura é uma das situações cotidianas que a gente pode estar visualizando um número negativo. Você está viajando na Rússia, não é, Gabriel? Mas na Rússia tem um período que faz calor, por incrível que pareça. Tem. Prof, vamos ver aqui, professor. Vamos continuar aqui. Meu diretor passa para mim. Não está nem a telinha aparecendo mais. O da função. Vamos lá, professor. Outra situação que vocês vão visualizar. A ideia desse número negativo, professor. Sabe qual que é a outra situação? Quando a gente vai falar de altitudes. Como assim? Já ouviu alguém dizendo assim para você? É que o cara está em uma altura de tantos metros acima do nível do mar. Já ouviu? Ou, rapaz, é tantos metros abaixo do nível do mar. Já ouviu esse tipo de expressão? Acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Quando a gente fala de altitude, profundidade, alturas, o mar, gente, é o nível zero, professor. O mar é o nível zero. É como se fosse um prédio. E o zero ali, professor, o nível do mar é o andar térreo. Tu tem os andares acima do térreo e tu tem os andares abaixo do térreo, que é o sub-solo, professor. Então, na minha situação aqui, professor, a gente tem aqui alguns exemplos. O Monte Everest, professor, lá na cordilheira do Himalaia, tem 8.884 metros acima do nível do mar, professor. Acima do nível do mar. Quando a gente fala daqueles gelos grandes lá que ficam no mar, rapaz, os icebergs, não é isso? Tem os icebergs? Pois é. A gente vê só um pedacinho dele fora. A parte maior do iceberg é embaixo da água, professor. Então, se a gente for analisar um bichão daquele lá, tem um pedaço abaixo do nível do mar e um pedaço acima do nível do mar. Tudo que estiver acima do nível do mar é positivo. Tudo que estiver abaixo do nível do mar é negativo. Então, é tanto que você, às vezes, ao entrar em um elevador, não sei se todos, mas tem elevador que tem lá um menos, menos um, menos dois, menos três. Para te dizer que você está descendo um andar abaixo do nível zero, dois andares, três andares, e aí vai. Parece que melhorou, meu diretor. Vamos ver aqui. Então, associa-se o nível do mar, professor, à altitude zero. O nível do mar é o zero. Isso, Gabriel, subsolo. Tudo que for subsolo vai representar um número negativo. Então, profundidades abaixo do nível do mar são representadas por números negativos. Acima do nível do mar são representados por números positivos. Está aqui, professor. Está aqui o nível do mar, professor, que é o zero. Tudo que estiver acima do nível do mar é positivo. Tudo que estiver abaixo do nível do mar vai ser representado por um número negativo. Mas vocês já devem estar curiosos para entender como é que faz mesmo. É para realizar as operações, não é verdade? Professor, vamos lá. Dentro, dentro, professor, desses números negativos, professor, a gente tem que observar o zero sempre como delimitador, professor. Ele é que está separando os números positivos dos números negativos. Então, o zero serve para mim sempre de referência. Então, professor, eu posso fazer alguns comparativos. Se nós andarmos para a direita desses números, nós estamos crescendo, os valores estão aumentando. Se nós andarmos para a esquerda, os valores estão diminuindo. Então, eu já posso dizer para você, professor, que um número negativo, professor, ele é sempre menor do que qualquer número positivo. Por quê, professor? Porque ele está do lado esquerdo. Se você vai andando para o lado direito, professor, os números positivos, ele sempre tem um valor maior do que os números negativos. Agora, se eu te comparasse com o zero, você sabia que o zero, ele é maior do que um número negativo? Sério, professor? Seríssimo. Então, a gente tem como fazer, professor, as representações desses números, positivo ou negativo, da seguinte forma, professor. Quando eu quero representar um número positivo, eu posso botar um mais na frente dele ou eu não preciso colocar nada. Tipo, ali, professor, eu posso botar mais dois, eu posso botar mais dois ou simplesmente o dois. Você não precisa colocar o sinal de mais na frente do número para indicar que este número, ele é positivo. Não precisa. Já, professor, quando o número, ele é negativo, professor, aí sim, eu sou obrigado a colocar o menos na frente. Então, tem outras situações. Se eu precisar escrever 34, eu posso escrever mais 34 ou só 34. Isso vale para qualquer tipo de número, professor. Seja ele um número fracionário, seja ele um número decimal. Então, professor, entendi. Quer dizer que se eu não ver o sinal na frente do número, é para mim já estar entendendo que aquele número, ele é um número positivo, correto? Agora, se o meu número, professor, for um número negativo, se o número for positivo, não precisa ter o mais na frente. Agora, se o número, professor, for um número negativo, nesse caso, sim, professor. Se eu quero escrever 5 negativo, tem que colocar o menos na frente. Se eu quero escrever, professor, 67 negativo, tem que colocar o menos na frente. E se eu não colocar, professor? Se você não colocar sinal na frente, você está dizendo que aquele número, ele é positivo, professor. Beleza? Prof, vamos nós, vamos continuar. Olha só, professor. Então, o conjunto numérico que estuda todos os números positivos, todos os números negativos, inclusive o zero, ele é chamado de conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, acabei de falar para vocês, deixa eu pegar o marca-texto aqui, O conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os números positivos, por todos os números negativos e o zero. E ele é representado por este Z aqui, todo estiloso. Olha, professor. Alguns alunos, professor, por que o conjunto dos números inteiros não é representado pela letra I de inteiro? Porque já tem o dono da letra I. A letra I representa o conjunto dos números irracionais, que a gente ainda vai estudar um pouquinho mais para frente. Agora, professor, o número natural, N, número inteiro é o Z, professor. Quem que representa os números naturais? Puxa aí na memória. Professor, o número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao infinito e além. E o número inteiro? Professor, o número inteiro são todos os naturais, só que agora entrou a novidade. Agora entrou, professor, os números negativos, professor. Então, aqui estaria a representação do conjunto dos números inteiros. Você tem o zero no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí bota os três pontinhos reticências, porque continua ao infinito e à esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e o pontinho, professor, menos 6, menos 7, menos 8, como diz o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Professor, então vamos lá. Eu posso dizer que esse conjunto tem quantos números dentro dele? Infinitos, professor. Mas eu posso afirmar que eu tenho zero, à direita desse zero eu vou ter números positivos e à esquerda números negativos, professor. Então, como eu falei para vocês, eu tenho que o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, são os meus números positivos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, porque ele vai continuando, são os meus números negativos. E o zero, professor, ele é um número especial, pois ele não é nem positivo, nem negativo. Vou pegar até a caneta para dar um destaque aqui, ó. Como é, Gabriel? Deixa eu ver o que foi que o nosso colega colocou para a gente lá no chat do YouTube. A consagrada 2022. Você acredita que eu ainda não assisti o filme, Gabriel? Assisti ainda não. Vá assistir lá, o filme lá do Boas Ládias, que ele tem essa frase, né? Que é reconhecida desde o desenhozinho mesmo do Toy Story lá, o infinito. E além, eu gosto muito de usar aqui, porque a gente trabalha muito com coisa infinita. Então, professor, o zero, gente, ele é um número especial, por quê, professor? Ele não é considerado nem positivo, nem negativo. Porque, às vezes, a pessoa vai perguntar, professor, o pessoal confunde, zero é positivo ou é negativo? Nenhum, professor. Zero é nulo. Eu posso dizer que o zero é par, mas o zero, ele não é nem positivo, nem negativo. Então, professor, se eu tiver um menos na frente, negativo, óbvio. Se não tiver sinal na frente do número, é porque ele obrigatoriamente é positivo, professor. Para a gente entender tudo isso que a gente já está conversando e discutindo, a gente vai começar algumas atividades, alguns exercícios aqui com vocês. Pode ser que vocês vão participando aí, ou pelo YouTube, ou pelo IPTV. Você, lê comigo aí, ó, associe um número positivo, associe um número positivo ou um número negativo a cada uma das situações. Vocês vão ver essas expressões dentro de inúmeros contextos, não só da matemática, mas até mesmo do teu cotidiano. O cara quer que você diga se o que ele está afirmando ali para você pode ser representado por um número positivo, ou pode ser representado por um número negativo. Olha a primeira, um lucro, professor, lucro para você. É algo bom ou é algo ruim? É algo que você ganhou ou é algo que você perdeu? Professor, lucro é algo bom. Se eu tenho um lucro de R$ 10,70, eu vou representar esse valor por um número positivo, R$ 10,70. Tá aí, professor. Agora, olha a letra B. Um prejuízo. Professor, prejuízo é quando a gente perde, né? Bom, não. Prejuízo é quando a gente perde. Professor, então, se eu digo que eu tenho um prejuízo de R$ 300,00, eu vou representar... Eu vou representar esse prejuízo por um número positivo ou por um número negativo? Professor, por um número negativo. Vai ser menos... Aí, eu vou escrever aqui. Menos o R$ 300,00. Vou só ajeitar aqui que o zero ficou maior do que o outro. Melhorou. Professor, olha a outra expressão aqui. Você tem que analisar cada uma delas. Aqui tem um avanço, um atraso, uma temperatura de 2 graus abaixo de zero, uma altitude de 527,3 acima do nível do mar. Essas expressões que eu dei o destaque com o marca-texto é que vão passar a ideia para você de um número ser ou não positivo, ser ou não negativo. No caso, um avanço. Avançar é crescer, professor. Vai ser mais, professor, 8 minutos. Professor, um atraso de 15 minutos. Menos. Vocês estão entendendo? Professor, uma temperatura de 2 graus abaixo de zero. Comentei agora há pouco. Situações cotidianas com vocês. Tudo que está abaixo de zero é negativo. Tudo que está acima de zero, professor, na temperatura é positivo. Então, 2 graus abaixo de zero, eu vou escrever por menos 2 graus. Não vou dizer que é grau Celsius. Professor, uma altitude acima do nível do mar, eu sou acima do zero. Então, vai ser mais 527,3 metros. Vocês conseguiram compreender aí? Quanto que era mais, quanto que era menos? Por conta de cada uma das palavrinhas que nós visualizamos no contexto. Está tranquilo até agora? A ideia do número inteiro. O que é número inteiro, professor? O que é um número inteiro? Ou melhor, o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, professor, é aquele que contém não somente números positivos, mas agora nós passamos a ter números negativos. Não é, Eliseu Martins? Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Ah, professor, então, a ideia do número negativo, ela se apresenta muitas das vezes no meu cotidiano e a gente nem se dá conta. Então, para vocês que se conectaram agora, a gente tem número negativo no nosso cotidiano quando a gente fala de temperatura. A gente tem número negativo, professor, quando a gente fala de altitudes ou algumas expressões comerciais, como prejuízo, professor, saldo positivo, saldo negativo. Então, a gente vai ter essa noção do negativo. Até mesmo quando a gente quer dizer que algo é ruim. Cara, você está com a energia muito negativa. Por quê? Porque está perdendo, a energia está faltando, professor. O menos não é bom, professor? Depende. Se a gente tirar o que é ruim, aí, nesse caso, esse menos está a nosso favor. Mas, prof, eu acho que deu para entender essa ideia do número negativo, não é verdade? Gente, como é que nós comparamos números inteiros? Como é que nós comparamos números? Comparar, que eu digo dizer se um número é maior, dizer se um número é menor. E aí vai, professor. É importante nós sabermos comparar números, gente. E se nós formos fazer uma comparação entre dois números, como é que eu faço para saber qual que é o maior? Como é que eu faço para saber qual que é o menor? Professor, tipo assim, se o senhor me perguntar, 10 e 8, quem é o maior? É o 10. É óbvio, professor, que o 10 é o maior. Quem é o maior, professor? 1 ou 3? Professor, 3 é maior. Agora, quando a gente joga, professor, um número negativo no meio desta comparação, professor, como é que eu vou saber qual o número é maior? Tipo, ali, em certo dia de inverno, um jornal publicou as temperaturas mínimas em algumas cidades do sul do Brasil. A cidade de São Joaquim foi a que registrou a temperatura mais baixa neste dia, uma temperatura de menos 3 graus Celsius, professor. Não foi isso? A cidade de São Joaquim foi a que registrou a temperatura mais baixa neste dia, uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Ele quer saber se é menor do que uma temperatura de menos 1 graus Celsius. Qual dessas duas temperaturas é a menor, professor? Qual dessas duas temperaturas é a menor, menos 3 graus Celsius ou menos 1 graus Celsius? Qual delas é a menor, menor? Qual que é, gente? Vocês que se conectaram agora no YouTube, vocês que estão na escola acompanhando a aula. Qual desses dois valores é o maior, professor? Menos 3 graus Celsius, menos 1 graus Celsius. Qual dessas duas temperaturas é a maior? O que é que vocês acham? A maior. Qual delas é a menor? Menos 1 é a maior? Por estar mais próxima do positivo. Perfeito, Gabriel. Eu gosto de associar com zero. Quanto mais próximo o número estiver, quando eu tiver o número negativo, tá bom? Quanto mais próximo o número negativo estiver do zero, professor, maior ele será. Por quê? Justamente pelo que você colocou. Porque ele está indo em direção aos números positivos. Ele está crescendo, professor. Então, o menos 1 graus Celsius, ele é maior, professor, do que o menos 3 graus Celsius. Por quê, professor? Porque ele está mais próximo do zero. E as duas temperaturas negativas aí, professor, as duas são menores que zero. São, professor? São. A gente já vai deixar claro para vocês que qualquer número negativo é sempre menor que zero, professor. O zero, ou melhor, posso até falar assim, fica mais fácil vocês memorizarem. O zero, professor, é sempre maior do que qualquer número negativo. O zero é sempre maior do que qualquer número negativo. Olha para você não confundir. Como é que você vai comparar esses números negativos? Se você tiver uma reta aqui, professor, eu tenho aqui o zero. Então, você vai ter aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e aí vai. À esquerda do zero, você vai ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e aí vai. Professor, à medida que os números vão para a direita, eles crescem. Então, se eu fosse comparar, professor, o menos 4 com o menos 1, quem é o maior? Aí a pessoa só lembra, professor, 4 é maior do que 1. Mas quando nós estamos comparando dois números negativos, o maior deles, professor, é o que estiver mais próximo do zero. É o que estiver mais à direita, professor, é o que estiver no sentido positivo. Então, o menos 1, ele é maior do que o menos 4, o zero é maior do que o menos 1, o 1 é maior do que o zero, o 2 é maior do que o 1 e aí vai. Pegou a ideia? Então, aqui nós temos o tempo, né, no sul do Brasil, professor. Curitiba, chuvoso, São Joaquim, nublado, Porto Alegre, claro, gramado, professor, eu estava tentando lembrar, o pessoal disse que é muito frio também lá em gramado, no Rio Grande do Sul. E é uma das temperaturas mais baixas, né, quase, tem outra que é mais baixa. Se eu perguntasse para vocês, vamos ver se vocês entenderam, responde para mim no chat aí, dessas 4 cidades aí que vocês estão vendo aí, professor, qual delas está mais frio? Qual delas tem a menor temperatura? Curitiba, São Joaquim, Porto Alegre ou gramado? O que é que vocês acham? Curitiba, São Joaquim, Porto Alegre ou gramado? Qual dessas cidades tem a menor temperatura? Professor, a menor, menor, professor, é a que estiver mais afastada do zero. Mais afastada do zero, professor. A menor temperatura ali vai ser a cidade de São Joaquim. Show, Gabriel. Por quê? A temperatura lá em São Joaquim está a menos 3. E qual que é a maior temperatura aí? A maior. Qual que é a cidade que está registrando a maior temperatura? Professor, olhando assim, maior temperatura vai ser Porto Alegre, professor. Porto Alegre vai registrar 4 graus. O processo é positivo, né? Aquele 4 lá de Porto Alegre. Mas cadê o mais na frente? Eu já falei. Quando o número é positivo, eu não preciso colocar o mais. Mas, se eu quiser, professor, eu coloco lá, sem problema. Então, pensando nas temperaturas, fica mais fácil de nós compararmos. Concordo. Porque a gente já tem essa ideia de quando vai baixando, professor. Quando está menos 1, menos 2, menos 3, está esfriando mais, professor. Está esfriando mais. Ou seja, a temperatura está caindo. E, às vezes, causa uma certa confusão. Quando a gente está mexendo no ar-condicionado, não é? Que, às vezes, sem querer, a gente diz assim. Ei, aumenta a temperatura. Mas, quando a gente fala aumenta a temperatura, a gente quer que o bicho gele, né? Mas, se eu estiver falando aumenta a temperatura, vai ficar mais quente. Diminui a temperatura, vai ficar mais frio. É aqui a primeira ideia que a gente tem no nosso cotidiano de número negativo, professor. Então, você e seus colegas aí em classe, na turma, responde para mim aí. Vamos ver se vocês entenderam. Quem que é maior, professor? Quem que é maior? Quem que é menor? Na realidade, a pergunta é, desses números aqui, qual deles é o menor, professor? Qual deles é o menor? Letra A, menos 6 ou 0? Letra B, menos 1,2 ou 4? O professor vai precisar fazer conta? Não. É só você observar o que nós acabamos de comentar nos slides anteriores. Quando nós temos, professor, dois números positivos, quando eu comparo dois números positivos, fica fácil. Se eu pergunto 10 e 5, o maior é 10. Agora, quando entra número negativo na jogada, professor, quando eu estou comparando dois números negativos, o maior, professor, o maior desses números, é o que estiver mais próximo do zero. E o zero, quando eu comparo o zero com o número negativo hoje, professor, o zero, ele é sempre maior do que qualquer número negativo. Então, professor, na letra A, quem é o menor, né, professor? Ele pediu o menor. O menor, professor, é o menos 6, professor. Aqui na questão, ele quer que nós identifiquemos o menor número na comparação. A letra A ali é menos 6. Na letra B, professor, o menor número é menos 1,2. Eita, dois feios. Hoje, professor, por que é menos 1,2? Ali ficou fácil, professor. O senhor está comparando um número negativo com um número positivo. O número negativo, professor, ele é sempre menor do que qualquer número positivo. Um número negativo, ele é sempre, sempre menor do que qualquer número positivo. Agora, na letra C ali, quem é o menor? É o menos 2 ou é o menos 8? Na letra C, gente, quem é o menor dos números? Menor. Professor, a gente olha a causa até uma certa confusão, não é? A pessoa fala, quem é o menor? Eu vou dizer, é o 2. E, professor, não é não? Não, professor. Por que? O 2 negativo, gente, ele está mais perto do zero. Então, qual dos dois está mais afastado do zero? É o menos 8, professor. O menos 8, ele é menor, professor, do que o menos 2. Vou até botar assim, ó. O menos 6 é menor que zero. O menos 1,2 é menor que 4. O menos 8 é menor que o menos 2. E aqui, professor, o menos 20. Ele é menor que 0,5. Simplesmente porque o 0,5 é positivo e o menos 20 é negativo. Qualquer número positivo, qualquer que seja ele, professor, um positivo, é sempre maior do que qualquer número negativo. Bacana? Prof, foi. O que a gente ainda tem que aprender, professor? Treinar. Vocês já conseguem responder rapidamente aí pra mim? Só que agora eu não quero que você me diga quem é o menor. Eu quero que você diga pra mim qual é o maior, professor. A impressão é o contrário, né, Gabriel? Mas tem sempre que lembrar. Quando trata-se de número negativo, o maior número é o que está mais próximo do zero. Então, aqui, qual é o maior, professor? Professor, 17 positivo ou 17 negativo? Professor, aqui o maior, vou pegar só o marca-texto. É o 17 positivo, professor. É o maior. Por quê? Ele é positivo, o outro é negativo. O outro, letra B, professor. Quem é o maior? Menos 29 ou 0? Menos 29 ou 0? Quem é o maior? Professor, o 0. Por quê, professor? Porque é positivo. O 0, ou 0 positivo, não, perdão. O 0, ele é nulo, né, professor? Ele não é nem positivo ou negativo. É o que separa os números. Mas o 0, nós já entendemos que o 0, ele é maior do que qualquer número negativo. O 0 perde para qualquer positivo, professor. Mas o 0, ele é maior do que qualquer número negativo. Aqui, novamente, na letra C, professor, nós temos o 60. O 0, é maior. Na letra D, o 100, professor, porque é positivo. Professor, na letra F, é o 490, né, professor? Os dois são positivos, então é só pegar o maior. E, professor, na letra G, aqui, professor, os dois são negativos. Qual dos dois está mais próximo do 0, professor? O menos 369. Ficou alguma dúvida? Coloca para a gente no chat. A gente vai dar uma pausazinha super rápida e a gente volta já já para falar um pouquinho mais de números inteiros, inclusive das suas operações. Até já! A gente vai dar uma pausazinha super rápida e a gente vai dar uma pausazinha super rápida.